Olá meus amigos, inicialmente vou ter que ser com o celular mesmo, porque não tem como ele gravar o próprio programa, então é Camtasia, né, esse C, daí nós viemos aqui em novo projeto, um pouco de paciência até ele abrir, talvez muita paciência, muito bem, este é o programa, tenho que olhar com, agora vem aqui em gravar, e aí vai aparecer esta telinha aqui, você pode colocar a tua imagem também ou não, eu não gosto muito, aqui você regula o volume do microfone, eu deixo sempre próximo do máximo e gravar, dessa forma vai abrir-se, ele está começando a gravar já tudo, né, tudo que eu faço, todos os meus movimentos aqui são gravados, aqui é onde eu ia fazer um upload para o youtube, não tem nada a ver, ele só está gravando alguns movimentos que eu estou fazendo, bom, depois de gravado, você tem que parar a gravação, para você parar a gravação em qualquer local, basta apertar F10, F10, pronto, ele vai parar a gravação, e aqui está o arquivo de mídia, você tem que vir aqui, puxar isso para baixo, vai aparecer aqui cada passo, depois eu vou explicar de uma maneira mais bonita, como como editar cada passo, vai ser o próximo vídeo, agora apenas como salvar, a gente tem que vir aqui, arquivo, salvar, normal, né, e aí ele deu um nome específico, vou deixar com esse nome mesmo, né, salvar, e ele salvou o projeto, né, esse projeto vai estar dentro de uma pasta com vários arquivos, aí vocês vão se entender bem, esse é só o primeiro vídeo dos dois ainda, pelo menos que eu vou mandar, um abraço a todos. Olá meus amigos, este é o Camtasia, certamente não é esta a pronúncia correta, para vocês iniciarem uma vídeo aula, vocês precisam abri-lo, depois clicar aqui em gravar, e eu não vou clicar aqui, porque se não, certamente eu vou cancelar o que eu já fiz, eu já cliquei ali. Muito bem, ele está gravando, tudo o que eu faço, eu vou fazer alguma coisa aqui, abrir, fechou, tudo isso ele está abrindo, a sacada depois é editar, para evitar perdas de tempo, mesmo falas, mesmo falas que depois você não gostou muito, quer sobre escrever, enfim, agora eu vou falar uma coisa que eu gostaria de cortar, para vocês verem na edição posteriormente. A frase é a seguinte, o Vanderlei, mesmo sendo flamenguista, é uma pessoa boa, ele, todo mundo tem seus defeitos, talvez o único dele seja ser flamenguista. Esta frase, depois eu vou, vocês vão verificar eu cortando ela. Um grande abraço, e até daqui a pouco. Muito bem, penso em estar gravando o Camtasia, algo que não é nada fácil, parece que ele tem uma resistência em gravar ele mesmo. A frase do Vanderlei, eu falei por aqui. Boa, ele, todo mundo tem seus defeitos, só... Eu vou imaginar mais ou menos onde que eu quero... Talvez o único dele seja ser flamenguista. Esta frase depois... Então, mais para trás eu começo o corte, vou dar um zoom. É uma pessoa... Opa, começa antes. Então, posteriormente. A frase é a seguinte, o Vanderlei... Então, eu já vou cortar a partir daqui. Então, split, o split all, né, para dividir todos. O Vanderlei, mesmo sendo flamenguista, é uma pessoa boa. Ele, todo mundo tem seus defeitos. Bom. Vou cortar até aqui. Pronto. Apago com delete. Então, apaguei essa parte. Às vezes eu quero colocar algo aqui na tela, ou dar um zoom, alguma coisa assim. Para dar um zoom, vem em Animations. Dou o zoom onde eu pretendo dar o zoom. Mais à frente eu posso tirar esse zoom. E a animação vai ficar assim, ó. Vocês podem olhar aqui para a tela aqui, ó. Defeito, talvez o único dele seja ser flamenguista. Esta frase depois eu vou... As vezes nós queremos colocar algumas anotações, que é bastante simples. Chama atenção aqui, clique duplo. Digita o texto que você quer. Você também pode importar alguma figura. Qualquer figura, né. Eu tenho várias aqui num... Num diretório. Eu vou colocar aqui o coroavírus. Eu coloco aqui o coroavírus. Eles vão verificar eu cortando ela. Um grande abraço e até daqui a pouco. Creio que eu tenha ensinado o passado, não ensinado, o passado, o básico aí do que eu sei. E fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida, meus caros. Um abração. Ah, apertar F10 para terminar a gravação. Um abraço. Já ia me esquecendo. A gente tem que salvar o MP4. Aqui nós só salvamos o projeto. Então, venho aqui em Share. Local File. Next. Next. É apenas ir dando Next. Aqui o nome do arquivo. O diretório. E ele vai salvar o MP4 para fazer upload para o YouTube. E aqui ele está renderizando o vídeo. Assim que ele terminar, eu mostro aonde ele foi salvo. Um pouquinho de paciência que ele já termina. Muito bem, ele terminou. Já apareceu aqui para ser aberto para o navegador. Mas vamos ver onde ele está. Ele está dentro da pasta que eu havia escolhido. vídeo aulas e com a pastinha chamada Avantes aqui. Avantes último. Já imagina quantos vídeos eu já tentei fazer até dar certo isso aí. Aqui o arquivo MP4 que eu tenho que fazer upload. Se eu abrir aqui, vai aparecer a nossa videoaula. Olá, meus amigos. Bom, é isso. Espero ter passado tudo o que eu imaginava. Um abração. Até mais. E aí E aí E aí Y